E aí, Cristãos Atípicos! Beleza? Se você, assim como eu, tem curiosidade em saber quais foram os grupos e cantores que ganharam show de talentos na televisão, você está no lugar certo, porque hoje eu separei pra você os cantores adventistas que ganharam show de talentos. Se você é novo aqui, já vai deixando aquele like maroto aí, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com um amigo seu. Deixa o like, se inscrevendo no canal, bora pro vídeo. Os cantores adventistas que ganharam show de talentos na televisão. E aí, galera! Beleza? Meu nome é Zé Asbispo, se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Atípico. Aqui nesse canal a gente fala sobre curiosidade cristã, também fala sobre músicas, séries e filmes. Eu já gravei vários vídeos falando sobre cantores. Melhores cantores adventistas, melhores grupos adventistas, melhores duetos adventistas, melhores cantoras adventistas. Então tem bastante vídeo aqui no canal. Eu vou deixar tudo aqui na descrição pra você ver. Os vídeos estão muito bons, bem editadinhos, não sei se vocês gostam. Então eu vou deixar aqui na descrição os vídeos que eu já fiz falando sobre cantores. Também já fiz vídeo aqui falando sobre séries. Melhores séries cristãs, melhores filmes cristãs, melhores livros cristãs também. Tá tudo aqui na descrição. E hoje eu vou mostrar pra vocês os adventistas que ganharam show de talentos. Galera, a igreja adventista se destaca muitas vezes na área da música. Então alguns grupos da igreja adventista já ganharam sim alguns shows de talentos na televisão. Shows de talentos como Qual é o Seu Talento? Astros, Troféu Imprensa, Troféu Gerando Salvação e muitos outros prêmios que os grupos adventistas ganharam. Então eu vou mostrar pra você nesse vídeo. Então deixa o like e bora pro vídeo. Arte Pela. Galera, o grupo Arte Pela é um grupo muito conhecido. Tem bastante músicas conhecidas. E também, galera, ele ganhou o prêmio do programa Astros. Conferem uma parte aí desse programa. Arte Pela! Os grandes vencedores do Astros no mês de outubro! Parabéns, parabéns pra vocês que também ficaram como finalistas. Vem aqui pro prêmio com a gente! Palmas de vocês! Parabéns, viu? Sol, alegria, felicidade total, vencedores do mês de outubro! O Arte Pela te convida a conhecer o Deus de Deus que está vivo, 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 que bom ele está vivo, realmente ele é o Deus vivo. Raiz Coral! Galera, o Raiz Coral é um grupo que também ficou muito conhecido por causa do concurso, do show de talento. Qual é o seu talento, que foi exibido no ano de 2010 no SBT. Nessa época, até o Sérgio Sais também fazia parte, né? Ele cantava algumas músicas desse grupo, do Raiz Coral. Então, o Raiz Coral tem bastante músicas conhecidas, né? Aquela coroa que ele usou, aquela... Então, galera, confere aí um pouco da vitória do Raiz Coral na terceira temporada do Qual é o Seu Talento. Está aqui, nas minhas mãos. O maior talento da terceira temporada do QST é... Igor Martins e Raiz Coral. O maior talento da terceira temporada do QST é... Eu acho que o melhor... Deus ser o melhor Isso é o que Deus quer Faça alguém feliz E alguém também fará por você Outro grupo que se destaca bastante é o Quarteto Aralto do Rei E ele ganhou o troféu Promessas no ano 2003 Também ganhou outra vez também o troféu Promessas Então confere aí um pouquinho sobre o Aralto do Rei Aralto do Rei E pra gente é uma felicidade enorme De estar ganhando esse troféu No momento em que nós estamos cantando nessa fase agora Então só agradecer a Deus Nós estamos muito felizes por esse momento Porque é a concretização de vários sonhos Especialmente nós que vamos ouvindo aí Esse grupo Aralto do Rei desde pequenininhos E eu particularmente é um sonho realizado Ao estar recebendo esse troféu aqui Inclusive galera, eu fiz um vídeo aqui contando a história Do Quarteto Aralto do Rei Que é o quarteto mais antigo O quarteto gospel mais antigo do Brasil Então vou deixar aqui na descrição a história do Aralto do Rei Assista esse vídeo que tá muito... Outro grupo que ganhou a promessa também em show de talentos Foi o grupo Reves Que também é da Grande Adventista Eles cantaram no programa do Ratinho No quadro 10 ou 1000 E eles ganharam também esse show de talento Confere um pouquinho Galera, não podemos deixar de mencionar O galã Adventista e Leonardo Gonçalves Que também ganhou bastante premiações No ano de 2018 ele ganhou o troféu talento Que é a maior premiação da música gospel do Brasil Na categoria Revelação No ano de 2019 também ele ganhou o troféu gerando salvação Então o Leonardo Gonçalves ganhou bastante premia E é um cantor bastante conhecido aqui no Brasil E também é Adventista Galera, também não podemos deixar de mencionar o Owens Que já foi considerado o melhor coral do mundo Que ganhou a premiação internacional no festival de música Então se você tiver curiosidade Vai ser aqui na descrição também Essa premiação do Owens Que foi considerado o melhor coral do mundo E ele é Adventista também Só que não é brasileiro Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Deixe seu like, inscreve no canal Compartilhe esse vídeo comigo seu Deixe aqui na descrição Qual foi o programa que você assistiu Também deixe aqui na descrição Qual foi o grupo ou cantor que eu esqueci de colocar nessa lista Que eu posso fazer o próximo vídeo Vídeo 2 falando sobre os Adventistas E ganhar o show de talentos Então não esquece de se inscrever Deixar o like Deixar um comentário bacana E deixar um coraçãozinho Meu nome é Zéias Bispo E esse é o canal Cristão Atípico Seu canal de curiosidade cristão Valeu, até a próxima e tchau E até a próxima e tchau